Em 23 de setembro de 1926, nasce um pentelho chamado John William Coltrane. Pentelho este que engasgou muitos músicos, inclusive eu e você, possivelmente, que fizeram a escolha de se aventurar pelo universo do jazz, da improvisação, de toda essa maluquice que nos move. Canções como Countdown, 26.2 e Giant Steps metem medo até hoje em músicos de todos os níveis. E olha só, antes de continuar esse papo, eu vou te avisar rapidinho que o nosso curso Harmonia com Consciência será relançado dia 4 de julho. Ele vai ficar apenas uma semana disponível para vendas. Não sei se você sabe, mas ele está indisponível desde novembro do ano passado, que foi quando a gente fez o último lançamento. E ele vai ser relançado agora, a partir de 4 de julho. Vai ficar uma semaninha só no ar. E depois, cara, possivelmente só em 2023 que eu vou reabrir as vendas dele novamente. Eu falo do Harmonia com Consciência com muita confiança e com muito orgulho, porque é hoje o curso de harmonia musical mais robusto, mais completo que a gente tem em língua portuguesa. E se você tiver a fim de adquirir, clica ou no card que deve estar passando aqui no topo do vídeo, ou no primeiro comentário, comentário fixado logo aqui abaixo do vídeo. Você clica no link e vai acessar uma página que tem lá um formuláriozinho para você preencher. Só nome, e-mail e WhatsApp. Você deixa esses dados lá para mim e na época do lançamento eu te mando um lembrete para você não perder essa oportunidade. Beleza? Ah, e outra coisa. Quem tiver no meu grupo gratuito no Telegram tem desconto. Aliás, a galera do meu grupo do Telegram tem desconto em todos os meus cursos, todos os meus produtos. Beleza? Então, bora seguir com o papo. Em 1946, ano do nascimento do meu pai, logo após de voltar numa missão no Havaí pela Maria estadunidense, John Coltrane conhece o ídolo máximo do bebop, também um pentelho, o Sr. Charlie Parker. Esse contato fez o Coltrane migrar do sax alto para o sax tenor, porque ele entendeu que o Parker, o Burge, esgotou as possibilidades no sax alto. Se você não tem contato com um saxofonista, o sax tenor é maior do que o sax alto, dá um som um pouco mais grave. Até por essas nomenclaturas dos saxofones dá para entender isso. E pelo que eu converso com saxofonistas, as possibilidades técnicas e melódicas não são exatamente as mesmas em um saxofone e em outro. Pelo que eu entendo, os registros, as teclas, por assim dizer, do saxofone alto são mais juntinhas, a do tenor são mais espaçadas, mais ou menos como quem sai da guitarra e vai tocar contrabaixo, eu acho. Em 1948, ele recebe um convite do rei das bochechadas, Sr. Dizzy Gillespie, para integrar a sua Big Band. Ele permanece nessa Big Band até 1950, que é quando ela acaba, e é também o ano de nascimento da minha mãe. E ficou mais um ano tocando em projetos menores com o Dizzy. Daí em diante, ele começa a ter problemas com drogas, chega a ser expulso de algumas bandas. Até que em 1955, ele conhece um rapaz muito humilde chamado Miles Davis, que também vinha se recuperando do vício dele, acho que em heroína, e o Miles convida ele para a banda que estava montando. E esse foi o trabalho que deu, de fato, notoriedade para o John Coltrane. Até que em 1957, o próprio Miles demitiu o Coltrane por causa do vício dele em heroína, do vício do Coltrane, não do Miles. E botou no lugar o Sonny Rollins, que também é outro pentelho. Só que nesse mesmo ano, em 1957, o Coltrane lança o seu primeiro disco como líder band. Esse disco ficou conhecido como First Train. Em 1958, o Coltrane volta para o quinteto do Miles Davis e fica lá por dois anos. E nesse tempo, ele gravou nada menos que o Kind of Blue, que é um dos maiores discos, um dos discos que mudou a história do jazz. Até que em 1960, surge o lendário álbum Giant Steps. Nesse álbum, ele traz ao mundo um conceito chamado Coltrane Changes. Eu falei sobre esse conceito e sobre a harmonia da canção Giant Steps nesse vídeo aqui, está aparecendo aí no card. E a gravação oficial de Giant Steps, da canção Giant Steps, conta com o Coltrane voando no saxofone. O Paul Chambers lutando para manter aquele walking bass, que ouvi dizer que foi o movimento do baixo que fez o Coltrane dar nome a essa canção Giant Steps, pelos saltos intervalários que o movimento do baixo tinha que fazer. Não tenho certeza se é isso, mas ouvi dizer. Isso junto do Art Taylor na batera, fazendo uma condução de um ponto para frente, fica parecendo que ele está tocando um country. E no piano, tomando no Tororó, em Boa Niteis, estava o excelente pianista Tommy Flanagan. E o Tommy, de fato, tomou no Tororó, repito em Boa Niteis, já explico porquê. Acho que a maioria de vocês já ouviu essa gravação original, né? Muita gente ouve só até o solo do Coltrane. E ficou nítido, assim, ficou marcado na história que o Flanagan estava lutando para conseguir improvisar. Assim como eu e você também lutamos, né? Para conseguir manter alguma melodia sobre aquela harmonia frenética. A diferença é que o Tommy Flanagan tinha acabado de aprender a música. O Coltrane veio voando, solo inteiro, a mil. E quando caiu na mão do pianista, coitado, puxa, haja culpa a tomar na vida, né? O solo foi um... Começa, para. Começa, para. Começa, para. Começa, para. Ele não conseguiu desenvolver uma ideia até que o Coltrane assumiu de volta, né? Entrou no meio do solo dele e tomou novamente o protagonismo. Gente, não dá para criticar o Flanagan por isso não, hein? Na verdade, ele foi um puta pianista fodaço. Tanto que ele regravou a música de Einstein Steps ali em 1982, 22 anos depois, né? Da gravação original, que é de 1960. E aí ele voou nela também, né? Como era o esperado. E digo mais, o cara que tinha sido escalado pelo Coltrane para gravar essa canção era um outro pianista excelente, chamado Cira Walton. E até tem versões alternativas dessa canção com Cira no piano. Só que ele se recusava a assolar, né? Numa entrevista posterior, ele disse que era muito jovem ali na época e a música era difícil demais para ele. A canção estava em um nível que ele ainda não estava. E por esse motivo, ele acabou não sendo convidado para a gravação oficial. O Tommy Flanagan foi chamado meio de última hora e fez o que deu para fazer. Só que é aquilo, né, cara? O nome do Tommy Flanagan é associado a esse solo, né? Que não ficou tão bom assim. Uma canção que se tornou um clássico da história do jazz. O cara ficou marcado por uma performance muito abaixo do que se esperava dele e do que a música pede também. Mas se tem algum vilão, por assim dizer, nessa história... A gente não tem que parar com essa bobeira de ficar procurando vilão em tudo. Mas se tem, é o próprio Coltrane. Ouvi dizer também, por fontes não oficiais, que a canção Giant Steps já havia sido composta coisa de um ano antes. E o Coltrane teve todo esse tempo, né, para construir uma linha de raciocínio melódico para improvisar sobre ela. Mas aí chegou e mandou esse pepino na mão dos músicos ali na hora de gravar. Na verdade, o Coltrane era famoso por chegar nos estúdios meio sem ensaiar, sabe? Pouco tempo depois, quem assumiu os pianos do Coltrane foi o McCoy Zayner, um dos pais da Harmonia Quartal. Já falei muito dele aqui no canal também. Em 1991, o McCoy Zayner gravou Giant Steps num disco solo. Na verdade, num disco chamado Remember John. Um disco em homenagem ao John Coltrane. E a versão dele é uma pancada, né? Pô, McCoy Zayner é fodaço, lendário também. E olha que interessante. O Tommy Flanagan, né, que é o cara que se lascou lá na versão oficial, né, com o próprio Coltrane, numa entrevista foi perguntado sobre essa versão que o McCoy Zayner tocou em 91. E o que ele disse foi assim, pô, ele teve 30 anos para aprender a tocar essa música, né? Eu tive alguns minutos. De lá para cá, vários músicos, vários intérpretes, né, sobretudo do jazz estadunidense, gravaram, regravaram essa canção, fizeram versões dessa canção. E eu quero chamar a atenção para uma versão relativamente pouco conhecida, que é aqui do nosso Toninho Horta, no disco Minas Tóquio, de 2012. Fez uma versão meio bossa de Giant Steps. Vale super a pena conhecer. Bom, eu contei toda essa história aqui para vocês, primeiro para dizer que se você se caga de medo de Giant Steps, fica tranquilo que muito cara foda também se caga. Inclusive, caras no nível onde a gente acompanha o próprio John Coltrane. E segundo, para dizer para vocês que esse é o primeiro vídeo de uma minissérie que eu estou montando, em que eu reuni grandes improvisadores da nossa música instrumental, para darem dicas aqui para a gente sobre como eles costumam pensar a improvisação sobre essa harmonia maluca que mete medo em tanta gente. Não vou dar spoiler para vocês de quem são os caras não, mas garanto que são caras da pesadíssima ali, da primeira linha de músicos, de improvisadores brasileiros. Eles já me mandaram ali suas impressões, algumas dicas, como que eles costumam pensar a improvisação sobre Giant Steps. E eu vou postar aqui para vocês já nos próximos dias, então fiquem ligados. Volto a lembrar que o Harmonia com Consciência será relançado agora dia 4 de julho. Vai ficar uma semana disponível para vendas. Depois, muito possivelmente, é só em 2023. Quem estiver no meu grupo gratuito do Telegram tem desconto, como em todos os cursos que eu ofereço. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, que talvez esteja aí se estrepando para conseguir improvisar sobre essa canção maluca do caralho. e aguarde os próximos vídeos dessa minissérie Como Improvisar sobre Giant Steps. Beleza? É isso aí. Tamo junto. view-os lacrosse e assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau.